Bom, agora a gente vai para o quadro de atividade física e hoje uma atividade física diferente. Você vai aprender exercícios, algumas técnicas do yoga para melhorar a sua ansiedade. Olha só, todo mundo tem um pouco, até bastante ansiedade, né? Então agora você fica com a professora Karen, que vai passar um pouquinho do yoga para melhorar a sua ansiedade. Boa tarde, Karen! Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Meu nome é Karen e hoje eu vou trazer para vocês algumas ferramentas do yoga para ajudar a lidar com a ansiedade. Quando a gente fica ansioso, a nossa respiração fica muito curta e o ar parece que não entra. Então a nossa ideia aqui é trazer um pouco a consciência para a nossa respiração. O foco vai ser a expiração. Quando a gente deixa a expiração mais longa do que a inspiração, a gente manda uma mensaginha lá para o nosso cérebro. Ei, tá tudo bem? Pode acalmar, tá? Então o convite vai ser uma mão lá no alto do peito, a outra mão lá no abdômen. E nós vamos inspirar pelas marinas e soltar o ar contando um segredo. Expirações longas. Inspira. E aí você aí em casa pode repetir quantas vezes for necessário até você sentir que realmente você ficou um pouquinho mais calmo. Agora nós vamos trazer o movimento dos ombros até as orelhas. Inspirando. Segura, 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 segura um pouquinho o ar e solta os ombros, solta o ar. Inspira. Segura, 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 segura e solta. Agora para trazer um pouquinho mais de mobilidade para a nossa coluna, eu vou convidar vocês a ficarem com quatro apoios. Posicionando as mãos embaixo dos ombros, os joelhos embaixo do quadril. E nós vamos movimentar a nossa coluna no ritmo da nossa respiração. Inspira olhando lá para frente, afunda as costas, empina o bumbum. Expira, eu vou arredondar as costas, olhar lá para o umbigo. Inspira. E expira. E mais uma vez, inspira. Expira. Esse aqui é um pouco divertido. E eu peço para que vocês se divirtam mesmo e liberem essa criança interior. O barulhinho parece o barulho do cavalo. Então vem comigo. E se sorri, faz parte, porque ajuda a liberar a tensão da face e levar essa ansiedade embora. É isso mesmo. Sorria, libera tudo. E nessa última, para a gente encerrar, eu vou unir os pés, os dedões do pé, afastar os joelhos. Uma mão sobre a outra. Apoio a testa, relaxo os ombros. E aqui eu venho continuando com a minha respiração do segredo. Agradeço muito a Maíta pela participação. E eu espero que vocês tenham se divertido e relaxado por esses minutos. Obrigada pela participação, Karen. Você que ligou a TV agora, que perdeu. Hoje a Karen passou exercícios, técnicas do yoga para diminuir ou acabar com a sua ansiedade. Acesse o portal do SBT Interior, ok? E acompanhe tudo. Agora a gente vai falar da loja online da Movement. Aquela super promoção que você tem 5% de desconto. Gente, olha só, vale a pena, tá? 5% de desconto em todos os equipamentos da linha Movement residenciais. E tem muita opção, tem muita coisa para você escolher. Dá só uma olhadinha. Viu só? Esteiras, bicicletas, tem a bike de spinning residencial. Tem também o aparelho Movement, que é aquele que você coloca na sala. Que você viu aí no vídeo que você faz vários exercícios. Então, entre na loja online, escolha o seu e ganhe 5% de desconto. Preencha o cupom MAÍTA por você. O endereço da loja tá aí no seu vídeo. loja.moviment.com.br, ok?